salve galerinha do youtube vamos voltar a mexer aqui com auto it a gente vai criar um timer né um contador aí para jogos a pedido de um dos inscritos criar uma pasta que chama de timer auto it a gente vai guardar os arquivos aqui dentro que é um documento de tipo auto it chamar de timer e eu vou adicionar também duas bibliotecas cores e bloc input x as cores aqui é só pra gente poder escolher cor né então nossos desenhos com mais facilidade o bloc input x a gente já viu o tutorial dele depois vou explicar com mais calma então vamos para o script então temporizador para games deixar aqui como comentário inicialmente a gente vai criar uma janela né para fazer o corpo do nosso contador utilizando um cliente é importante a gente dar um nome para o nosso programa para a gente poder utilizar isso depois né poder chamar o contador e tudo mais as dimensões nós vamos usar aqui como exemplo 200 por 70 vou iniciar ele no cantinho ali posição x 0 posição y 0 primeiro vou colocar um parâmetro especial aqui que ele vai remover a label né é só colocar 0x x decimal 8 e sete zeros ok vamos deixar ela visível ali com gui set state só colocar o a macro arroba show show porque vai mostrar né colocar um slip de dois segundos para poder manter o programa aberto a gente poder ver a janelinha e vamos fazer um teste 3 segundos porque tá muito rápido né ok agora a gente vai pintar ela pintar aqui na cor preta vai utilizar a nossa biblioteca cores só incluir ali inclui entre aspas a gente coloca o nome da biblioteca né cores pontual 3 só escolher ali a cor preta e testar joia joia na linha na cor preta agora a gente vai criar uma lei boa para poder escrever os valores né o texto ali colocar o nosso reloginho vou colocar nesse formato o primeiro parâmetro a posição vai ser x 0 y 0 tamanho pode ser o mesmo 200 por 70 agora a gente vai pintar né dessa vez é aqui contra o set bk color né bk de background ao fundo fundo dela vai ser na cor preta também vou colocar o menos um significa que é o controle de cima se testar agora não vai mudar nada porque os dois já tem a mesma cor agora a gente vai colorir o texto vamos pintar ele uma cor diferente agora não é mais background é só color né background profundo agora é para o texto menos um que é o controle de cima e tá aí o nosso contador belezinha só que as letras estão pequenas a gente pode controlar o tamanho da fonte com o gui contra o set fonte menos um também que é o controle de cima vou usar o tamanho de 34 esse 800 aqui para deixar tipo negrito né o menos um ali é o itálico sublinhado a gente vai ignorar só colocar o menos um e por último a gente coloca o nome da fonte vou colocar de tipo areal ok vamos testar e já é a nossa fonte ali bem grande bom o corpo do contador já tá pronto agora a gente precisa remover esse slip aqui e vamos manter o programa aberto né ele vai ter que estar contando não pode ter esse slip aí para isso eu vou criar uma hotkey hotkey 7 a gente vai utilizar a tecla esc quando pressionar esc ele vai fechar o programa né chamar uma função chamada sair vamos criar essa função aqui embaixo fácil né fonte sair o nome a gente que escolhe ela simplesmente vai chamar o que site né que vai sair do o programa vai fechar o script vamos criar um laço a ele aqui para manter o programa aberto até o pressionar esc ok já já vamos fazer um teste pressionei esc fecha o programa bacana bom agora vamos fazer o nosso contador contar né vamos criar duas variáveis a primeira que vão ser os créditos né vou deixar com um aqui para teste e os segundos segundos vai começar com zero então aqui dentro do aí eu vou estar adicionando o que tem no crédito para o segundo cada crédito vai valer um minuto por exemplo né um minuto é igual a 60 segundos então a gente multiplica por 60 depois que a gente passar os créditos por segundos a gente vai zerar os créditos né se não vai ficar adicionando sem parar aí dentro do do laço while ok então vou colocar o crédito igual a zero ele já fez o que tinha que fazer vamos estar passando o que tem os segundos vão ser 60 no começo para o nosso display utilizando o gui contra o set data só que vai aparecer um problema aqui ó vai ficar piscando porque tá muito rápido né então a gente vai adicionar aqui um slip de um segundo para poder contar e aí o nosso valor fica ali fixo e como é um contador a gente vai estar removendo um segundo por vez aí né segundos menos igual a um já está contando aí só que vai aparecer um problema né depois que ele chegar no zero ele vai começar a gerar números negativos eu não mandei ele parar né de contar a gente vai resolver isso daqui a pouco esse slip aqui não pode estar aqui dentro senão ele vai estar interferindo no no código né o código vai estar interferindo aí no no tempo eu devia ter feito um tutorial dela mas eu vou explicar agora é o alibi register ele vai estar chamando uma função para a gente pelo tempo que a gente escolher vou escolher um segundo para poder utilizar ali vou chamar de clock né o nome da função a gente tem que criar ela né vamos criar a função ela vai estar sendo chamado a cada um segundo porque assim é melhor porque ela está fora do laço while então não importa o que acontecer ali ela vai estar sempre sendo chamada a cada um segundo aqui eu vou fazer o seguinte se caso eu tiver segundos né se ele for maior que zero eu vou poder estar removendo se não ele para de remover aí não vai dar mais números negativos beleza vou colocar alguém contra o set data aqui embaixo vou remover o slip ali não vai precisar mais a gente já tem nosso contador e belezinha ó nosso timer continua funcionando e aí eu vou aumentar aqui para dois créditos vai dar o dobro né 120 segundos bacaninha bom agora nós vamos colocar os minutos que vão ser iguais aos segundos dividido por 60 a gente vai ter que passar pelo módulo para poder cortar quando for mais que 60 porque só vai caber dois dígitos ali né o nosso contador então módulo segundos dividido por 60 por 60 ok vamos colocar as horas aqui também vão ser os segundos dividido por 3600 né agora para poder exibir o nosso texto em formato de relógio né de horas a gente vai utilizar o string format a gente coloca aqui por cento o número de dígitos que a gente quer que exiba dois né o tipo da variável que vai ser inteira e dois pontos a gente faz o mesmo para os minutos e o mesmo para os segundos ok agora a gente vai passar os valores para dentro desses dígitos vão ser as horas vão ser as horas os minutos e os segundos vamos ter que colocar no módulo também porque eles vão ficar contando infinitamente a gente só quer dois dígitos né só até 60 então segundos por 60 belezinha vamos catar tudo que vem dessa função vamos guardar dentro de uma variável vou chamar de display ok ok e ao invés de exibir os segundos a gente vai exibir o display e vamos fazer um teste para ver se deu certo jóia jóia ali tem nossos dois minutos contando em formato de relógio deixa eu aumentar aqui para 62 vai dar uma hora e dois minutos bacaninha funcionou do mesmo jeito o nosso contador aí praticamente pronto ok bom aqui tem um detalhe né se eu clicar no no na janelinha do auto it ele vai lá para trás vai ficar no fundo se eu for exibir isso em um jogo eu não quero que o contador suma né então eu vou utilizar uma função aqui dentro do laço while para manter o contador sempre na frente como ele é uma janela a gente coloca win janela set on top ele vai ficar sempre na frente sempre ao topo agora a gente vai utilizar o nome da nossa janela viu como é importante né coloca ali o número 1 dizendo que está ativo que bacana não adianta eu mexer aqui que o contador vai sempre ficar na frente belezinha vamos fazer só até aqui mais para frente a gente continua esse contador que ainda faltam alguns detalhes né falta a gente usar ele espero que o pessoal tenha gostado bom eu vou deixar as bibliotecas na descrição do vídeo para o pessoal baixar mas não o código o código eu quero que o pessoal digite aí para poder aprender né não precisa ter medo de digitar não que é que funcionou aqui tem que funcionar aí também até a próxima aí galera valeu tchau